A articulação húmero-radial é a articulação entre o húmero e o rádio. É uma articulação trocoide. É uma articulação que faz movimentos de pivô. Toda vez que o movimento é pivô, a gente tem uma articulação trocoide, ou seja, o rádio gira em torno dele mesmo aqui. Isso é uma articulação trocoide. Articulações trocoides geralmente permitem movimentos rotacionais. Então, os movimentos rotacionais feitos na húmero-radial são os movimentos de pronação e supinação. Lembrando que supinação e pronação são movimentos rotacionais que acontecem no cotovelo, onde a supinação seria a rotação externa do antebraço e a pronação a rotação interna do antebraço. Então, isso é pronação e supinação. Está aqui a articulação húmero-radial. Eu tenho aqui o capítulo do húmero articulado com a cabeça do rádio. Esse tipo de articulação permite os movimentos de rotação, pronação e supinação. Olha aqui. Coloca a mão nessa porção lateral do seu cotovelo aqui. E aí você vai sentir a cabeça do rádio girando aí no seu dedo. Lembra? Você coloca isso aqui no olecranon, fecha aqui o cotovelo e faz pronação e supinação. Está sentindo a cabeça do rádio girando aí na sua mão? E aqui no raio-x o que a gente tem aqui? Capítulo do húmero, cabeça do rádio e os dois articulados nesse ponto aqui. Tá bom? Rogério, é comum fraturas da cabeça do rádio? É comum. Quando o cara cai com a mão espalmada, ele pode ter três tipos de lesões. Duas na região do punho e uma na região do cotovelo. O que é mais comum? As fraturas de punho. Tem dois tipos comuns de fraturas de punho que acontecem quando você cai com a mão espalmada. A fratura de coulis. A fratura de coulis é uma fratura do rádio na região do punho. E a fratura de escafoide. São as duas fraturas mais comuns que a gente tem aqui na região do punho. Se você cair com o punho dessa forma no chão, a fratura que se dá no rádio é chamada fratura de smith. Tá bom? Então, fratura de coulis, você cai com a mão espalmada. Fratura de smith, você cai com a mão flexionada. Então, é a única diferença dos dois tipos. Na verdade, é como se projeta o fragmento. Então, só pra vocês conhecerem. E a fratura da cabeça do rádio, sabe como que ela acontece? Quando o cara cai com a mão espalmada e não fratura o rádio aqui no punho, o que acontece? Essa energia é transmitida até o cotovelo e você vai ter uma compressão da cabeça do rádio sobre o capítulo e a cabeça do rádio explode. Então, se não der fratura de coulis, dá fratura de cabeça do rádio. São os três tipos de fraturas comuns quando a pessoa cai com a mão espalmada, tá? Escafoide, coulis e cabeça do rádio. Então, são os três tipos de fraturas frequentes nessa região. Essa articulação acompanha os movimentos da cabeça do rádio, tá? Então, é uma articulação também do tipo trocoide, pra favorecer aquele movimento de pronação e supinação que é feito no rádio. Então, basicamente, olha como que funciona o cotovelo. A articulação húmero-unar foi feita pra fazer flexão e extensão. As articulações húmero-radial e rádio-unar-proximal foram feitas pra fazer pronação e supinação. Essa é a razão de ser do cotovelo aqui, ó. Então, aqui eu tenho a articulação rádio-unar-proximal aqui, tá bom? Aqui, como eles se articulam, ó, na incisura unar e na cabeça do rádio aqui, ó. Isso aqui, na verdade, é a incisura radial da una, tá? E aqui é a cabeça do rádio. E aqui o rádio preso a una através do ligamento anular aqui, ó. Esse aqui é o ligamento anular da cabeça do rádio. É o ligamento que dá estabilidade à cabeça do rádio nessa região, tá bom? Se esse ligamento romper, você vai ter a soltura da cabeça do rádio nessa região e aí o cara vai ter luxações frequentes aí na região do cotovelo, tá bom? Só que aí é uma luxação rádio-unar. É uma luxação um pouquinho diferente. Esse aqui é o ligamento anular da cabeça do rádio, ó. Esse ligamento aqui, ele se origina na una, contorna a cabeça do rádio e se insere na una aqui, ó. Então, é isso que dá estabilidade pra cabeça do rádio nessa região do cotovelo aqui, ó. É difícil luxar o rádio nessa região. Então, o lugar que é mais difícil de você ter luxação é no cotovelo, tá bom? Justamente pela arquitetura dessa articulação. Você tem uma húmer-unar muito estável e uma rádio-unar bem fixa através do ligamento anular, tá bom? Então, é uma articulação bastante estável aí.